Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max E hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês da nova oferta da EA Play com mais de 50 jogos por apenas 6 reais Ou seja, você vai poder jogar mais de 50 jogos grátis por apenas, amigos, 6 reais E um desses jogos aí tem chance de bugar, tá? Então através da EA Play eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo Um jogo aí que você pode estar tentando bugar e ficar com ele para sempre Então se você curte esse tipo de conteúdo de jogos grátis, bugs, notícias de games Já te convido a se inscrever no nosso canal aqui embaixo Também ative o sininho de notificação para que o YouTube sempre entregue quando tiver vídeos novos E deixe claro o seu excelente gostei que nos ajuda demais E antes de começar o vídeo, conheça também o nosso parceiro aqui do canal Kabum! Mas não é essa Kabum que vocês imaginavam E sim nossa loja parceira Mercurio Games Store E nunca foi tão fácil de achar os seus produtos Aqui no link Linktree você encontra aluguel de jogos, camisas geeks, canecas gamers e a loja Instagram Através do site da Shopee você encontra diversos produtos de canecas Canecas personalizadas, cada uma mais linda que a outra E você também pode estar encontrando a nossa loja parceira aqui no Instagram É só vocês seguirem lá que vocês vão encontrar diversos produtos Inclusive um dos catálogos de jogos para vocês estarem alugando Está bem aqui, tem várias promoções, várias ofertas E não para por aí, a loja está expandindo também para camisas Certo? Universo Geek entrando aí E você pode estar adquirindo diversas camisas personalizadas no universo gamer Tem muitas camisetas aqui bacanas, agasalhos Siga aí nossa loja parceira O link vai estar no primeiro comentário fixado E também na descrição Mercurio Games Store A melhor loja do Brasil E bom galera, começando o vídeo aqui Vamos lá na loja da Playstation Store Para estar verificando essa oferta aí De 6 reais da EA Play Então vocês vindo aqui, como estou mostrando para vocês na loja Caso vocês queiram aí estar adquirindo essa promoção Vira e mexe a EA Play faz esse descontão aí Para a gente aí que é donos de Playstation Então você vem aqui, EA Play, certo? EA Play E está aqui, o mês R$19,90 Então o preço normal da assinatura é o mês R$19,90 Porém, vocês vão procurar por essa oferta aqui Desconto de um mês da EA Play por R$6,00 É a mesma EA Play de um mês, porém com desconto E essa oferta vai ficar disponível até dia 15 de novembro Então não se esqueça Caso você queira estar adquirindo e não tem dinheiro agora Você tem até dia 15 de novembro para ter aí os R$6,00 Que vale muito a pena Inclusive eu deixo aqui dois sites Caso vocês queiram comprar gift card baratinho Caso você não tenha um cartão de crédito Vocês podem estar comprando através até de Pix É na nuvem, beleza? E tem um outro site também que está aqui na descrição Que é um site bacana Que você ali, você pode estar pegando um gift card No valor mínimo de R$10,00 E você com R$10,00 colocando o saldo na sua carteira Você pode estar adquirindo esse gift card aí Esse desconto de R$6,00 da EA Play Que vale muito a pena Então vamos dar uma olhada aqui R$6,00, certo? E você pegando aqui Beleza? Eu não vou estar comprando agora essa assinatura Mas enfim Eu pretendo estar fazendo testes aqui Só mostrando para vocês Vocês vão estar aqui assinar Vindo aqui assinar Logicamente eu não vou conseguir Vocês vão aqui aceitar E aí está escrito Data próximo pagamento dia 3 do 12 Dia 3 do 12 Próximo pagamento R$19,90 Então eles vão cobrar o preço normal Da assinatura de R$19,90 mensal Então caso você não queira Você pode estar cancelando a assinatura E tal Beleza? Porque é renovado automaticamente Você pode até cancelar isso também E não tem problema Não vai ser descontado Eles pedem para que tenha um cartão ali Para que eles cobrem automaticamente Mas aí você pode estar cancelando Quando quiser Então beleza? Mostrando aqui para vocês E aí Max? Como eu acho esses jogos da EA Play? Muita gente aí me pergunta Eu sempre procuro estar trazendo informações Inclusive tem um vídeo Que eu deixo aqui um card específico Mas enfim Aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando também A biblioteca de jogos da EA Play Como vocês podem estar achando aqui diretamente No console de vocês do Playstation 4 Porque é uma dúvida que muita gente tem, tá? Por mais que você saiba Tem gente que não sabe E me pergunta Pô Max, onde eu acho esses jogos da EA Play? Bom galera Não é todos os jogos que vai estar lá nessa biblioteca Porém Uma grande gama de jogos da EA Play Que você assinando Você pode ter direito de jogar Vai estar bem aqui, ó Vocês vão vir aqui em pesquisar E aqui vocês vão colocar, ó Star Wars, tá? No caso Star Wars Esse aqui, ó É um exemplo Tem outros jogos também Que você pode estar encontrando A biblioteca de jogos da EA Play Mas eu vou dar exemplo aqui, ó Vocês vão achar Star Wars Esquadro, tá? E aqui vocês clicando sobre o Star Wars Squadron Vocês vão descer, tá? Vão rolar aqui, ó E nessa aba aqui embaixo Vocês podem ver que tá aqui Baixar E aqui embaixo, ó Escrever-se E navegar pelos jogos, tá? Venha para o EA Play Tem acesso imediato A séries Mais aclamadas E aos melhores títulos da EA Play Então aqui é o catálogo de jogos da EA Play Porém Eles não atualizaram Nessa biblioteca Todos os jogos, tá? Você vai olhar aqui Você vai falar Pô, mas tá faltando um jogo aqui Tá faltando outro jogo ali Não tá com todos os jogos aqui Mas tem uma grande gama Como eu tinha falado pra vocês, tá? Então vocês vão ter direito De jogar todos esses jogos aí Que é do serviço da EA Play Então você tem direito de jogar todos esses jogos E mais outros jogos Que você pode estar pesquisando Aqui, ó Por exemplo Se você quiser jogar o FIFA 23 Eu acredito eu Que a versão ali Das 10 horas, né? Então você pode Acredito que você tenha direito de jogar Tá? A versão das 10 horas ali Pra estar testando o game Beleza? Então você clica aqui FIFA 23 Vai aparecer E outro jogo específico da EA Play Que eu não me recordo agora Mas que você saiba aí E queira pesquisar Você também pode estar vindo aqui Na barra de pesquisa da Playstation E vai estar lá Depois que você assinou Pra poder jogar Bom Falado então e dito aqui Como vocês vão achar A gama aqui de jogos da EA Play E mostrando como é fácil Encontrar os jogos ali na aba De pesquisa Eu vou estar falando De um jogo específico Que dá pra Possivelmente você conseguir Ficar com ele pra sempre Desvinculando da assinatura Que é qual? O Fórmula 1 Tá? O Fórmula 1 aí, ó Que ficou de graça Nesse final de semana Que teve aí recente Né? Inclusive ele tá ali mostrando Do Jogue Entre o dia 17 Ao dia 7 de novembro Tá? Tem um pessoal dizendo Que conseguiu Desvincular da assinatura Por esse final de semana Então você que pegou Esse final de semana Tá na sua biblioteca aí Beleza? Você tem uma chance De desvincular ele Então como que é, Max? Quando você pegou ele Da... Ali do final de semana Certo? Você conseguiu jogar, né? O final de semana Ficou na sua biblioteca Inclusive ele não tá mais aparecendo Ou seja, foi... Expirou A galera tá falando que expirou Não dá mais pra baixar Mas pra quem resgatou A tempo E tá na sua biblioteca O que vocês vão fazer? Vocês vão vir na sua biblioteca Tá mostrando pra vocês aqui Rapidamente Vocês vão vir aqui, ó Direcionar vocês aqui Na biblioteca Então aqui na biblioteca Galera Vocês vão fazer o que? Vocês vão pesquisar aqui O Fórmula 1, certo? Fórmula 1 E aqui o Fórmula 1 2022, ó Eu já tenho ele baixado Mas no caso Se vocês resgatarem Esse final de semana Que ele ficou disponível Vai aparecer baixar Então vocês vão apertar ali Baixar Esse final de semana Vão apertar o botão PS E aqui nas notificações, galera É o segredo, tá? Vocês vão vir aqui Em excluir, tá? O Fórmula 1 Então vocês vão vir aqui, ó Excluir, tá? Vocês não precisam deixar baixando Todo o jogo Vocês vão excluir Aqui é a atualização, né? Mas aí vocês vão excluir E aí após que vocês Excluiu ali Aí vocês sim, né? Vão voltar na loja Da Playstation Story Pesquisar o Fórmula 1 Da assinatura Da EA Play Que é o jogo completo E vão baixar por cima, tá? Aquele mesmo esquema antigo Baixa a demo Exclui a demo Baixa o jogo Da assinatura E depois verifica E vocês vão olhar Nas informações do jogo Aqui, ó Pra ver Se desvinculou Ou seja, se aparece Qualificado pra todos Vocês estão vendo ali Que a versão é 1.14 E tá baixando a versão 1.15 Tá? Então a versão mais atualizada Beleza, galera? Então é isso aí Que eu quis mostrar pra vocês Referente aí A assinatura da EA Play Né? Do possível bug Muita gente tá dizendo aí Que dá pra bugar Fazendo isso Então tô trazendo pra vocês aqui E depois em breve Vou tá trazendo também Uma Hora da Verdade Em live Trazendo mais um vídeo Pra tá atualizando vocês E é isso aí, pessoal Agora eu ia finalizar Mais um vídeo Peço muito obrigado A todos vocês Que assistiram o nosso conteúdo Do começo ao fim E se você for novo E gostou do nosso canal Te convido a se inscrever No botão aqui embaixo Também ativa o sininho De notificação Para que o YouTube Sempre entregue Quando houver vídeos novos E deixe claro O seu excelente gostei Que nos ajuda demais Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima Valeu E... Cabum!